Olá, meu nome é Fabrício e esta é mais uma apresentação na série de materiais sobre Web3. Essa apresentação se chama Smart Contracts em 10 Minutos, Acordos Confiáveis para Ambientes de Desconfiança. Antes de entrar no assunto principal, gostaria de propor uma rápida reflexão sobre o que são acordos entre pessoas, e para a gente pensar em alguns deles. Por exemplo, a compra de um refrigerante em diferentes ambientes tem diferentes graus de confiança, privacidade e garantias. Comprar uma lata de coca no site do supermercado ou no supermercado ou na cantina da escola, comprando fiado para acertar na virada do mês, ou numa vending machine, são a mesma coisa, quase a mesma coisa, contratos parecidos, ambientes diferentes, diferentes graus de confiança, diferentes graus de privacidade, necessidade de uma autoridade central. Mais três exemplos aqui, alugar uma casa com a ajuda de uma imobiliária versus alugar uma chácara direto com o dono para uma festa no fim de semana ou pedir abrigo a um familiar. Exemplos de empréstimo de dinheiro em diferentes situações, empréstimo no banco, empréstimo com a Jota, empréstimo com o familiar também, pedir dinheiro para a mãe. E até outros exemplos de acordos sociais, como obedecer ao semáforo, ao radar da estrada ou simplesmente aos bons costumes, dar o lugar no ônibus para uma idosa, por exemplo. Então, só para fechar essa introdução, esse material aí para a gente refletir em cima, eu quero falar sobre a ajuda de autoridades centrais nesses diferentes cenários. Então, acordos entre humanos normalmente envolvem autoridades centrais. Exemplos, condições para liberar um empréstimo no banco. E tentar desenhar contratos e acordos sem o uso dessas autoridades centrais é difícil. Um exemplo de uma tentativa de fazer uma coisa desse é um cheque calção, por exemplo. Então, naquele exemplo lá da chácara para a festa no fim de semana, alguém pode pedir um cheque calção como uma garantia, alguma coisa assim. Então, desenhar um acordo sem a ajuda de uma autoridade central, você tem que pensar com a cabeça, com uma mentalidade de teoria dos jogos, com a ajuda de mais provas, mais garantias, mais pensamento adversário. Então, um cheque calção no lugar de uma chácara para um evento é um desses dispositivos. Nesse desenho mais difícil que é tentar fazer um contrato sem autoridade central. E aí, acho que a gente está pronto para começar a falar, então, de smart contracts. Por quê? A internet é um ambiente hostil, anárquico e de muita desconfiança. O conceito de smart contracts nasceu de uma necessidade de codificar contratos nesse tipo de ambiente, tipo a internet. de forma que seja possível garantir que acordos sejam cumpridos sem a necessidade de uma entidade central, como um tribunal, um governo ou um exército. Essa é a definição de smart contracts que eu tirei do FAC, do protocolo RGB, que é um projeto baseado em Bitcoin. Nos textos mais clássicos, como os do Nick Zavos, por exemplo, a ideia é semelhante e seria a ideia de que os contratos podem ser embutidos nos softwares e nos hardwares que utilizamos. O exemplo no mundo físico desse tipo de hardware que traz em si próprio as cláusulas do acordo seria uma vending machine. Eu coloquei aqui mais um exemplo parecido com esse, que é o exemplo de um telefone público, que é um telefone que fisicamente ele é bem mais resistente que um caseiro por estar em um ambiente mais hostil e menos supervisionado. O telefone público é um contrato de serviço também sob demanda. Ele vai manter a sua ligação ativa enquanto estiver recebendo dinheiro. Esse é o contrato. Esse é o acordo dessa máquina. Então, se a gente pensar numa coisa tipo a rede do Ethereum, você tem que ficar pagando para rodar um contrato lá com gás, que seriam as fichas no telefone. Não sei se é uma boa não elogia ou não. Não quero falar de Ethereum, eu quero falar de Bitcoin aqui. Então, vamos falar de blockchain aberta. Vamos falar de uma rede de adesão voluntária, uma rede permissionless. Um ambiente público, onde a necessidade de confiança é minimizada por meio de criptografia. Para continuar, então, no tema de smart contracts, eu resolvi falar aqui um pouco sobre transações na rede Bitcoin. Que é a blockchain pública mais segura e mais relevante do planeta. Esse aqui é um JSON com o conteúdo de uma transaction decodificada na blockchain do Bitcoin. Cada bloco na blockchain do Bitcoin contém várias dessas transactions. É tipo uma página num livro razão que contém tudo o histórico que está acontecendo lá. Então, muitas transações. Uma transação na Bitcoin é um registro de uma mudança de estado. É uma forma de transferir valores. comunicar à rede quais valores estão sendo transferidos para quais locais, endereços, coisas assim. Então, uma transação pode ter muitas entradas, que seria essa lista VIN, essa RAY, esse vetor, e muitas saídas, que seria aquela outra lista VOUT. Não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente vai voltar nesse slide depois. Então, muitas entradas, muitas saídas. E as saídas são os destinos para onde os valores contidos nos inputs são transferidos. E as entradas são as referências de endereços que o autor da transação comprovou poder usar. Note que as origens e os destinos não são pessoas, contas com saldo ou algo assim. Uma transação é uma lista de entradas que são referências a saídas específicas de outras transações. E uma lista de saídas, obviamente, que poderão ser gastas no futuro. Isto é, poderão estar na lista de inputs de uma outra transação. Eu fiz um diagrama aqui para tentar mostrar. E essa transação do slide anterior seria essa transação que está mais abaixo no diagrama. É uma que tem um único input e dois outputs. Pintei de verde aqui as saídas, os outputs, que não foram gastos. Ou seja, que ainda não viraram inputs de outras transações. E de vermelho eu pintei as saídas já gastas. Aqui eu coloquei uma legendinha para falar que os outputs são como se fosse um cadeado fechado. E os inputs são valores que alguém já provou que pode usar eles. E tanto que usou como input de uma outra transação. Então, para um input de uma outra transação se tornar um input de outra transação, alguma prova tem que ser apresentada. Uma assinatura, por exemplo. E as bolas verdes são o que a gente chama de UTXO. Uma transação não gasta. Unspent Transaction Output. E elas possuem um valor junto com uma fechadura. Que é um programa de tranca. Um locking script. Uma spending condition. Então, as vermelhas aqui são outputs já gastos. Ou STXO. E elas possuem a referência da transação de origem. E algum tipo de prova que destrancou aquele valor. Nesse contexto, vale esclarecer. E aqui vai dar dez minutos, mas eu acho que eu já estou acabando. Nesse contexto, vale esclarecer o que é um software de wallet. Ele é um software que conhece o conjunto de chaves de uma pessoa e monitora as saídas não gastas na blockchain para saber quanto dos valores ainda trancados o dono daquela wallet, daquele chaveiro, conseguiria destravar, gastar, movimentar. Então, uma melhor metáfora seria mesmo um chaveiro ou um caderninho de senhas, alguma coisa assim. Pensar em wallet como carteira pode passar a ideia errada de que as moedas estão no aparelho da pessoa. Não estão. Então, voltando ao formato da transação aqui. O input tem a prova que destrava o output não gasto. E os outputs possuem as novas trancas. Uma condição de gasto. Um código fonte de um programa. Um locking script. Então, isso que está aí nesse campo, script public key, é um source code, um código fonte de um programa. É um script mesmo. Locking scripts são smart contracts. Aquele que satisfizer o enigma do script de tranca fornecendo a prova esperada, tem direito a reivindicar o valor de um UTXO. É muito interessante pensar que o destinatário ou os destinatários de transações de Bitcoin não são pessoas ou endereços. São normalmente programas. Então, você está pagando um programa de computador. Aqui, como já estouramos o tempo, eu vou deixar um slide extra que fala sobre a linguagem de programação utilizada por smart contracts na blockchain aberta do Bitcoin, que é a Bitcoin Script. É uma linguagem de programação simples, com poucas instruções. Porém, já é o suficiente para codificar muitos tipos de contratos, como contas compartilhadas, arranjos, multisig. Por exemplo, só autoriza o saque se três chaves de um grupo com cinco pessoas assinarem. Liberar um dinheiro só depois de passar um tempo, uma coisa que chamam de time lock, por aí vai. Existem também linguagens mais expressivas que transpilam para a Bitcoin Script. É o caso da MinScript e da Minsc. E também propostas de linguagens mais declarativas para decodificar smart contracts. É o caso do projeto RGB e da linguagem RGB Schema. Outras redes, como a Ethereum e outras altcoins baseadas nas ferramentas de runtime de Ethereum, usam uma linguagem chamada Solidity e existem implementações dessa máquina virtual da Ethereum com suporte a Solidity e também na rede Bitcoin. É o caso do projeto RSK, também conhecido como Rootstock. Então, para fechar aqui, de fato, já estourei três minutos. Escrever contratos é codificar promessas, acordos. Um exemplo disso é você escrever condições para liberar um dinheiro. Desenhar esses acordos sem autoridades centrais é difícil. Tem que pensar na teoria dos jogos, dos protocolos. É bem mais até importante do que a implementação de código e algo que tem que vir antes. Vou deixar aqui algumas referências que eu usei para construir esses slides. E agradecer a atenção de todos. Estão aqui os meus contatos. Muito obrigado.